Beleza pura, quase duas da tarde, os portões do Mané Garrincha ainda estão fechados e tem muita gente já do lado de fora, todo mundo querendo entrar. Ninguém é bobo, ninguém quer ficar pra trás, todo mundo quer pelo menos ficar entre os quatro primeiros. Não era melhor estar entre os quatro primeiros, Aquila? É, nossa, garota. Vou dar licença, gente. Como é ruim ser o sétimo, oitavo, dolo, décimo da fila, muito melhor ficar entre os quatro primeiros, como a seleção, né, na Copa do Mundo. Tá ótimo, sabe por quê? Não se ganha todas. Ganha-se algumas e perde-se outras e pronto. Com certeza, acho que quanto melhor a classificação, futebol é o esporte brasileiro, tem que dar uma força pra rapaziada. A seleção brasileira conquistou o quarto lugar na Copa. Mas o mundo conferiu que somos imbatíveis em alguns quesitos. Recepcionando, mostrando pro mundo o que a gente é, o que a gente realmente é, não o que as pessoas imaginavam e estamos dando exemplo até hoje. E recebeu de braços abertos, né, o mundo inteiro, então a gente não tem nada que se envergonhar. Eu acho que foi uma Copa boa, foi bem interessante, o pessoal se divertiu, mostrou o povo brasileiro, o povo feliz, alegre. Acho que esse é o maior legado que a gente vai deixar dessa Copa. O maior legado é a transmissão de alegria. De alegria, com certeza. O povo brasileiro, a receptividade do povo brasileiro foi espetacular. Mundo pode tremer. Daqui a quatro anos a nossa seleção vai estar mais experiente e o nosso craque ainda melhor. Tenho que treinar mais, eu tenho que fazer tudo mais. Pra que eu possa matar daqui a quatro anos na Copa do Mundo novamente. É Brasil na Rússia! Vodka!